Música Vocês estão servindo? Olá pessoal do canal, hoje nós vamos apresentar para vocês uma planta que nem todo mundo conhece, na verdade é um legume que é chamado por vários nomes aqui no Brasil, machixe do reino, fofo, chuchu de vento, machixe do peru e mais uns outros tantos que eu não me lembro agora. Essa planta parece que é originária da América Central, dizem que além de ela ser boa para a gente comer, ela serve para baixar o colesterol do sangue, o pessoal que gosta de emagrecer é bom também e é anti-inflamatória. Ah, também tem outra coisa que ela faz, ela é hipoglicêmica, ela baixa também o teor de açúcar no sangue. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é o uso culinário dessa planta, desse legume. Eu já apresentei ele para vocês em outros vídeos, eu plantei ele aqui de semente, nós estamos aqui na Serra da Mantiqueira em São Paulo, mais ou menos a mil metros. Aqui faz frio, perto de zero graus no inverno, mas no verão é bem quente também, faz mais de 30 graus e ela se deu bem aqui. Conforme minha amiga que deu as sementes me falou, ela não gosta de muita chuvarada e realmente ela começa a apodrecer quando tem muita chuva. Mas agora tem dado alguns dias de sol e chuva alternados e ela está se desenvolvendo muito bem e agora eu vou experimentar. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer uma receita com ela. O que eu vou fazer? Eu vou cortar ela no meio e vou rechear com linguiça, com pimenta, aquela cambuci e vou botar mais alguns temperinhos que eu tenho aqui, azeitona, queijo ralado e mais uns temperinhos da horta. Dava para fazer também ela recheada. A gente corta um pedaço e oca ela por dentro, é muito fácil de tirar o que tem dentro e depois a gente enche e esse mesmo pedaço que a gente cortou, a gente enfia ele para dentro como se fosse uma tampinha. Eu vou mostrar para vocês depois, mas eu vou fazer ela aberta, vou fazer ela aberta no forno. Bom gente, então nós vamos agora colher os tomatinhos e o machixe e os temperos, a pimenta e os temperos para a gente fazer esse machixe. Eu estou sozinho aqui sem o meu câmera, vai ser meio difícil, mas a gente vai conseguir. Aí gente, vocês lembram como é que estava a minha horta cheia de mato? Eu já dei uma pegada aqui hoje de manhã, já tirei um pouco do mato, já preparei um canteiro para plantar quiabo, já cuidei desses dois pés de berinjela e agora fui descobrindo mais coisas. Olha aqui ó, tinha a ruda aqui, tinha também a sálvia que estava escondida ali embaixo, tinha uma erva cidreira verdadeira, aquela melissa né, estava todo mundo aqui escondido. É questão de limpar, porque as plantas não morreram, mas se eu demorasse mais um pouquinho, tem planta que eu acho que ia desaparecer aí, viu? Bom, vamos primeiro colher os machixes, eu vou explicar para vocês. Eles não podem ser muito duros, maduros, porque senão eles vão ficar meio esquisitos, meio borrachento, tá? Então a gente vai colher os médios assim. Esse aqui acho que é meio grandão, mas vamos tentar. Eu acho que tá bom. Ah, tem mais um aqui, esse aqui acho que tá do tamanho legal também. Bom, eu tô sozinho aqui, não vou usar muita coisa né, gente? Ó, acabei de ver uma cebolinha aqui, que eu nem tinha visto. Vamos colher a cebolinha, do jeito que não é muito apropriado, cortando ela assim tudo de uma vez. Aqui tem mais cebolinha. O certo é pegar ela lá embaixo e arrancar a bainha dela até lá embaixo. Os tomatinhos estão mais escondidos aqui dentro, aqui dentro. Mas a gente vai, com jeito a gente vai pegando eles. Ixi, esse aqui tá meio, tá bem, bem molinho. Vamos pegar, vamos procurar outros por aí. Aí ó, a colheita já tá começando. Ah, vamos pegar pimenta cambuci aqui ó. Essa aqui dá um gosto delicioso e meio apimentado. Pra quem não conhece essa pimenta cambuci ó, ela parece o fruto cambuci, por isso que tem esse nome. Vou pegar mais uma. Pronto. Eu vou pegar uma folha de salsão também, porque o salsão dá um sabor bem especial. Aqui ó, pra quem não conhece salsão, é isso aqui ó. É uma salsinha gigante. O mais difícil agora vai ser achar os tomatinhos, porque eles estão bem espalhados. Aqui ó, aqui tem alguma coisa. Vamos jogando tudo aqui dentro. Teve alguém que mandou tomar cuidado com as cobras, realmente. Agora nesse tempo de chuva, é muito provável de a gente encontrar cobra. E os piores são as pequenininhas, aquelas que a gente não enxerga, né. Ali ó, achei. Aqui tem alguma coisa. E tem um outro machixe escondido aqui, mas acho que ele tá passado. Como eu vou fazer pouquinho, é só pra mim, eu não preciso pegar muita coisa. Ah, olha o machixe legal aqui também que eu não tinha visto. Esse aqui é o tamanho certinho. Tamanho na verdade não, porque ele é o ponto, né. Aqui ó. Ah, vamos pegar uma folha de manjericão também, um galinho de manjericão. Pra dar um saborzinho. O que mais que tem na nossa horta que a gente pode colocar nisso. Gente, é assim que eu cozinho. Eu vou vendo o que que tem. Opa, achei mais uma xixi. Acho que eu vou fazer um monte. Não, não vou. Chega, já tá bom, né gente. Eu vou comer sozinho, não precisa pegar tanto. Eu acho que de tempero tá suficiente. Agora vamos lá pro fogão de lenha, que eu vou explicar pra vocês como é que eu vou fazer isso. Nossa colheitinha da horta, que parecia que não tinha nada, né. Mas tem bastante coisa. Ah, aqui tem os tomatinhos também que eu não tinha visto. Eles não estão muito maduros, mas vai entrar no molho também. Ah, aqui ó. Alecrim. Um galinho de alecrim também. Bom, vamos lá. O fogo eu já deixei aceso. Ah, pra esquentar no forno. Vou colocar mais um pouquinho de lenha, que já que o nosso machiste vai entrar. Já deixei uma água fervendo aqui no fogão de lenha. É sempre bom ter uma aguinha. Deixa eu ver se o forno já começou. Ah, já tá mais... Opa, já tá quente o forno. Então vou botar mais alguma lenha. Ah, vou botar um pedação legal de lenha aqui, né. Bom pessoal, lavados todos os ingredientes, a primeira coisa que a gente vai fazer é preparar o molho. E pra preparar o molho eu vou usar um pouquinho de banha de porco, mas vocês podem usar qualquer tipo de óleo. A luz tá indo e voltando. Hum, não sei como é que vai ficar isso. O que que eu vou fazer? Vou esquentar um pouquinho essa banha, né. Que a frigideira já tá bem quentinha. Aliás, eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar a chapa aqui de baixo. Acho que vai mais depressa. Hum, agora sim. E primeira coisa, eu vou jogar um pouco de cebola. Vou dar uma fritadinha na cebola. Quando ela estiver morena eu vou jogar a linguiça. Olha gente, eu tô fazendo aqui com linguiça porque eu tinha linguiça aí na geladeira. Tinha uma linguiça aí. É, mas vocês podem fazer com carne moída, vocês podem fazer com ovo cozido, vocês podem fazer com proteína de soja. Vocês podem fazer até vegetariano se vocês quiserem. Vocês fazem um mix de legumes e coloquem dentro do machixe, né. Bom, enquanto essa cebola frita aí, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz com o machixe. Você corta ele nesse sentido de comprido e tira a semente de dentro. Ele praticamente não tem mais nada dentro dele, ó, como vocês podem ver. E aí, minha cebola já deu uma queimadinha. Agora eu vou jogar a linguiça. Hum, já tá um cheiro bom, gente. Agora, que a linguiça já deu uma pitadinha, a gente vai rodar o tom assim. Nossa, perdi, 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 perdi. Socorro, pronto, tirei tudo. As ozeitonas eu vou picar depois e colocar mais frutinho. Enquanto isso, a gente vai deixar esse... Opa! Fazendo o molho. E aí eu vou tirar um pouquinho, porque o fogo tá muito forte, eu quero que vá mais devagar. Então, pra quem não sabe, no fogão de lenha, o fogo fraco, é assim que a gente faz. Coloca a chapa e tira longe da chama. A chama tá mais pra trás, então eu coloquei aqui na frente, tá? Bom, enquanto isso, a gente vai continuar preparando o machixe. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente prepara ele pra rechear, tá? Então a gente corta aqui, mais ou menos, na altura que dê pra enfiar uma colherinha. Porque a gente vai ter que enfiar o recheio por aqui. A gente puxa o fiozinho que tem aqui dentro, ó. É facinho. Tira o fio e ele tá pronto já pra ser recheado. Depois que a gente rechear, a gente tampa com essa tampinha aqui, ó. Tá? E aí, isso aí vai pra uma panela com um molho, que não é o jeito que eu vou fazer hoje. Eu só tô ensinando pra vocês como é que dá pra fazer desse jeito também recheadinho. Talvez eu faça outro dia, tá? Hoje nós vamos fazer no forno, tá? Vamos preparar o molho. Depois a gente vai colocar nessas barquinhas aqui de machixe. Bom, agora eu vou preparar as pimentas. Eu gosto muito dessa pimenta, que é uma pimenta cambuci. Ela não é uma pimenta muito forte e ela dá um sabor sem queimar demais a boca da gente, né? Se você gosta de mais fraco, você tira a semente de dentro, porque ela tem as sementes. Normalmente as sementes é que dá o ardido, tá? Mas eu vou deixar as sementes porque eu quero ela mais ardidinha, tá certo? Eu vou dar uma picadinha nelas aqui, bem grosseira mesmo. Se eu tivesse mais tempo eu picava mais pequenininho, né? E aí eu vou deixar ela pra cozinhar junto com o molho ali. As azeitonas eu vou picar bem pequenininha, porque eu vou botar bem pouquinho sal nisso, porque eu tô evitando comer sal. Então ela vai ser uma parte do meu sal. E a outra parte vai ser o queijo ralado, que no caso eu botei mussarela, mas vocês podem botar qualquer outro queijo que seja da preferência de vocês. Vamos jogar um pouquinho de sal, gente. Esse aqui é o sal com ervas da Adriana. Quem não tiver sal com ervas dá pra fazer com sal normal mesmo. Ele é bem fraquinho, vocês estão vendo eu colocar bastante, mas ele... Se tiver 10% de sal nisso aqui, o resto é erva. Vou fechar bem fechadinho. E eu vou colocar também um pouquinho de cúrcuma. Alguns conhecem por açafrão. Pra dar um sabor bem gostoso. Daqui a pouco eu vou colocar os verdes, viu gente. Os verdes eu deixo mais pro fim, pra eles não irem perdendo o aroma, né. Quanto mais pro fim a gente deixa, mais forte fica o sabor deles. Acho que tá quase no ponto. Só faltam esses tomates dissolverem aqui. As pimentas a gente pode deixá-las inteiras. Aí pessoal, no meio da receita eu achei que tinha pouco recheio. Eu resolvi pegar uma cenoura que tava dentro da geladeira. Vou ralar essa cenoura e vou jogar aqui dentro. Eu gosto de cenoura bem crocante, então não tem problema se ela ficar um pouquinho crua. Mas olha, ainda vai no forno. Nossa, isso aí vai cozinhar, viu. Eu vou dar uma lavadinha nela, enquanto isso aqui termina de virar molho. Gente, tá bom o cheiro. Hum, agora tá bom gente, ó. Tomate dissolvendo. E nós vamos jogar a cenoura aqui dentro, pra render um pouquinho. E agora a gente joga a azeitona. E os temperos verdes. Esses temperos verdes o que é que são? São cebolinha, salsão, manjericão e aquele alecrim. Bom, acho que agora já dá pra tirar do fogo. Nessa forma eu vou botar um pouquinho de azeite. Bom, agora é a hora de colocar o recheio nas barquinhas. A gente coloca, dá uma espalhadinha no azeite, né. E colocar um pouquinho de queijo por cima de cada barquinha. Acho que ficou legal. Aí gente, deu certinho. Agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar essa belezinha aqui dentro do forno. Tempo, não sei gente, porque eu nunca fiz isso. Mas eu imagino, mais ou menos, uma meia hora no mínimo. É, e vou ter que botar mais lenha, porque o fogo não está muito quente. Vamos botar mais lenha. Vamos fazer esse fogo crescer, gente. E aí pessoal, enquanto o machiste está no forno, eu vou cozinhar um arroz aqui no fogão. Aproveitando minha água que já está quente, né. E aí pessoal, enquanto o arroz ferve, eu vou mostrar para vocês o jeito que eu mais gosto de comer giló. Que é colocando simplesmente ele na água do arroz. Enquanto o arroz cozinha, ele vai cozinhar também. Dá o tempo certinho. Para mim é o jeito mais gostoso de comer giló. E outra coisa, eu não coloco sal no arroz. É questão de gosto. Nem sal, nem óleo. Então pessoal, passou a meia hora. Eu vou ver como é que está o machiste aqui no forno. Porque eu estou sentindo um cheirinho, viu. Nossa, está lindaço. Eu acho que já está pronto. Olha só, vou mostrar para vocês. Esse forno é classe A, viu. Olha só que belezinha. Queria até uns pedacinhos que queimou, mas eu acho que vai estar bom. Agora o arroz aqui não ficou pronto ainda. Mas já que ele fica pronto, eu vou preparar a mesa aqui para comer. Aí pessoal, ontem eu falei para vocês que eu não gosto muito de azedinha. Mas deu vontade de comer hoje. Eu peguei ali na horta um pouco de almeirão e azedinha para fazer minha salada. Para comer com arroz e machiste de gringo. Vamos servir. Olha que belezinha. Nossa, esse queimadinho acho que vai dar um sabor especial. Vou pegar logo dois, viu. Ou três, porque eu estou com uma fome, gente. Uau. E vou botar um pouquinho de arroz também. Ah, tem o giló, né. Opa. Vou pegar o que estiver mais molinho, esse aqui. Vou botar um azeitinho em cima de tudo. Bom, gente. Vocês estão servindo? Me parece que está maravilhoso isso. Hum, cheiro. Opa, preciso de uma faquinha, né. Para cortar isso aqui. Eu espero que ele ficou molinho, né. Hum, minha, minha, minha. Vamos comer só uma xixi para ver como é que ele está. Hum. Hum. Gente, está uma delícia. Façam na sua casa. Vocês vão adorar. Que coisa boa. Hum. Não é à toa que ele tem esse nome de machixe. Porque ele lembra o machixe. Ele tem a mesma consistência. Hum. Um arrozinho da hora. Um arrozinho da hora. Um arrozinho da hora. Tudo de bom. Adriana, você está perdendo, viu. Nós vamos fazer de novo com carne moída para você comer. Porque está muito gostoso. Nossa. São três horas da tarde. Meu almoço atrasou. Porque eu estava filmando. Mas valeu a pena, gente. Olha isso. Gente, é muito bom. Hum. E essa queimadinha. Uau. Gente, muito gostoso, viu. Hum. 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 Legenda Adriana Zanotto